E a repórter Kayle Rodrigues conversou sobre a cobrança do Fundo Rural com o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck. Veja. A questão do Fundo Rural, primeiro que ele estava sendo, ele era devido anteriormente. Quer dizer, alguns produtores estavam com liminar e obviamente não estavam pagando. E outros, os frigoríficos e as empresas estavam descontando e fazendo pagamento. Essa questão, pegar neste momento que o país está, significa o que? Elevação de custo. Na verdade, uma cobrança, qualquer cobrança adicional nesse momento é uma elevação de custo. E aí, na verdade, os produtores têm toda a razão. Quer dizer, tem todo um processo envolvido aí na discussão e o Supremo diz, olha, agora é constitucional e passe a pagar. E ainda tem a questão da retroatividade que nós não sabemos como é que vai ficar esse acordo. Então, é preocupante você, num momento desse, você agregar algum tipo de custo na cadeia produtiva. Então, acho que essa é a grande questão. Agora, nós temos que lembrar que nós temos que discutir a questão da Previdência Rural. Acho que esse é um outro ponto, que não pode ser através do Fundo Rural, mas a própria lei, a nova lei da Previdência, vai ter que tratar a questão da aposentadoria rural. Então, é importante que os produtores e a liderança efetivamente discutam a possibilidade de não pagar, de como não se paga o Fundo Rural, mesmo que ele seja constitucional. Mas nós estamos discutindo a Previdência do trabalhador rural. Então, são questões ainda muito importantes a serem resolvidas. E aí